Tá certo, vamos direto agora ao CT Joaquim Grava, onde o Corinthians trabalha de olho no derby de domingo. O Corinthians ainda não encerrou a preparação para o clássico de domingo contra o Palmeiras, 4 da tarde, válido pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo na Arena. O Corinthians, hoje o Emerson Sheik não veio para o campo, realizou uma atividade nas partes internas aqui do CT, nas instalações de academia, ele ainda é dúvida para ficar no banco de reservas no próximo domingo nesse derby. O time está escalado, Michele, meus amigos e amigas, daqui a pouquinho eu solto para vocês a escalação, os 11 jogadores que iniciarão a partida deste final de semana. Antes vamos ouvir o técnico Tite, que há pouco conversou conosco. A semana passada eu conversei com vocês e coloquei pós-jogo de que tinha um cunho técnico e que tinha uma outra situação que depois, durante a semana, nós iríamos conversar. Ficou esclarecida, era o Flamengo com o seu interesse e que no sábado de manhã ele não participou do trabalho tático porque ele conversou com a direção a esse respeito. Nessa situação agora da sequência de não utilização dele foi porque eu coloquei Elias vai estar fora de sete jogos, acredito que de sete jogos e a opção ela é dar continuidade ao Bruno Henrique porque ele vai participar, é o natural jogador da posição e vai dar a sua continuidade. No demais, a não utilização inicial do Emerson foi já colocada para mim lá no início. Na medida que foi colocado a ele da sua não sequência, é incoerente por parte do técnico tu montar uma equipe, é um momento de montagem da equipe e utilizá-la desde o início. Essa situação ficou clara desde o início. O Romero, eu falei para ele, tu vai para o jogo, ele disse para o senhor, tu quer que eu faça a função que o Guerreiro fazia? Eu digo, não, eu quero que Romero seja Romero. Eu não quero que Romero seja Guerreiro. Eu não quero pivô, eu quero facão, eu quero velocidade contigo. Escalação do Esporte Clube Corinthians Paulista. Timão para o Clássico, é Cássio no gol, o Fagner na direita, no miolo de zaga, Edu Dracena e Gil. O Fábio Santos na esquerda, meio de campo com o Ralf, tem o Bruno Henrique, o Jadson, o Petros e o Renato Augusto. E na frente, o Romero. Elias deve começar no banco, o Wagner Love como opção também. A ideia era preparar fisicamente o Wagner Love para um futuro próximo, mas por necessidade, ele deve ficar à disposição e ser relacionado para o jogo. E o Emerson Sheik ainda é dúvida.